Esse é Jackson Shop, um influenciador americano de 19 anos que veio a viralizar no TikTok expondo um físico admirável. É literalmente um antes e depois no mesmo corpo. Mas ao contrário de que muitos pensam, Jackson é um rapaz para ser admirado. Ele é um exemplo de superação e resiliência. Tudo começou em 2022, quando ele sofreu um acidente com uma moto de neve, que o deixou em coma. Após alguns dias de recuperação, ele acordou, porém com alguns danos permanentes, entre eles o seu braço esquerdo, que ficou completamente paralisado. Mas Jackson não deixou que isso atrapalhasse seu objetivo de voltar a malhar. E após sua recuperação, ele retornou pesado o seu treinamento com pesos. Obviamente, treinando apenas seus músculos superiores do lado direito. E no treinamento, apenas um lado do seu corpo ficou com uma desproporção inacreditável. Mas isso nunca abalou Jackson, que leva a vida de maneira leve e com muito bom humor. Até mesmo fazendo piadas com a sua situação atual. No fim, ele é um belo exemplo de superação. A maioria das pessoas certamente não teria força emocional para frequentar uma academia com as mesmas deficiências.